Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra. Primeiramente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te convidar a se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrito em inscrever-se. Você não paga nada por isso e fortalece demais o nosso canal. Deixe seu like, deixe o seu comentário também. Seu comentário é importante demais aqui para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, Facebook, fazendo com que mais botafoguenses cheguem aqui ao nosso canal. O canal tem crescido muito e o principal responsável por isso tudo são vocês, torcedores apaixonados pelo Botafogo de futebol e regatas. No vídeo de hoje, meu irmão, nós vamos falar, é claro, da vitória de ontem, do Botafogo, meu irmão, Botafogo 2, Coritiba 0. Falaremos de alguns jogadores que se destacaram muito no jogo de ontem. E vou falar também do comentarista de arbitragem, Paulo César de Oliveira. Que incoerência, hein, cidadão? Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, para ter um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Botafogo, Botafogo, campeão desde 19... Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Rapaziada, é o seguinte, é a primeira bola que eu vou levantar, para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar do comentarista de arbitragem do jogo de ontem, Seu Paulo César de Oliveira, que tem uma má vontade gigantesca com o Botafogo. Ontem teve dois lances polêmicos no jogo, Botafogo e Coritiba. O lance da falta, na qual o juiz autorizou, sim, a batida da falta, mas quando ele foi perturbado pelo Rafinha, para que ele pudesse lá endireitar a barreira, o juiz saiu correndo na direção da barreira. E qual o juiz que apita uma falta a ser batida e sai correndo para dentro da área? Nenhum. Então, a partir do momento que ele entendeu que ele tinha que consertar a barreira, porque a barreira estava fora do lugar, ele tinha que ter sinalizado para o batedor, para ele segurar, não bater e ir lá. Ele, sim, cometeu um erro de não sinalizar, mas não poderia dar aquele gol ali de jeito nenhum. Aquele gol ali não poderia ter sido válido, porque nenhum árbitro autoriza a batida da falta e sai correndo para dentro da área. E o Paulo César de Oliveira falou que o gol foi legal porque ele tem muita má vontade com o Botafogo. O outro lance foi o lance na qual foi o pênalti, marcado o pênalti ao nosso favor, que a bola bateu no zagueiro, bateu na mão do outro zagueiro do Coritiba e foi marcado o pênalti. Realmente, a regra diz que isso não é pênalti. Está na regra, meu irmão. Se a bola vier do companheiro, não é para ser marcado o pênalti. E o Paulo César de Oliveira falou que a regra diz que não é para ser marcado o pênalti. Mas como diz a minha mãe, dona Eunique, fez 81 anos, nada melhor do que um dia após o outro. Seu Paulo César de Oliveira deve sofrer de amnésia ou tem muita má vontade com o Botafogo ou tem muita desonestidade com o Botafogo. Porque vocês lembram, ano passado, Botafogo e Bragantino, na qual o Marcelo Beneveluto chutou a bola e a bola bateu na mão do Canu dentro da área e o juiz marcou pênalti. E a regra diz que isso não é pênalti. E o pênalti foi marcado, o juiz passou por cima da regra, o VAR não chamou o juiz. E o Paulo César de Oliveira, esse mesmo cidadão aí que falou que ontem não foi pênalti, sabe qual foi o comentário dele no programinha que ele tem no Esporte TV? Que ele não é a favor da regra. Que ele é contra essa regra. E que ele daria, sim, o pênalti contra o Botafogo, como foi marcado contra o Bragantino, porque ele é contra essa regra. Então, como ontem ele diz que foi pênalti, se ele é contra essa regra, nenhuma coerência, né, seu Paulo César de Oliveira. É uma má vontade, é uma maldade com o Botafogo, é uma covardia sem fim com o Botafogo. Eu queria entender o que vocês ganham com isso, mas como a gente aqui, Botafoguense, já está carejado, a sua opinião e nada é a mesma coisa. Fogão ganhou, 2x0, vai chorar na cama, que é lugar quente. E a segunda bola que eu vou levantar para a gente trocar aquela ideia, como a gente sempre faz aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar da vitória do Fogão ontem, meu irmão, lá no estádio Newton Santos. Botafogo começou até jogando bem, criando algumas oportunidades, tomando conta do jogo, encurralando o Coritiba. O Coritiba não conseguia sair, o time estava marcando direitinho. Mas o Botafogo joga 10, 15 minutos e depois parece que o futebol do time some. Eu até falei lá no nosso grupo do WhatsApp, não sei se é questão física, não sei o que acontece, o time está a um apagão, o time desaparece, o time não conseguiu criar mais nada. Depois dos 20, 25 minutos, o Botafogo ficou apático, não conseguiu criar mais jogadas nenhuma e o Coritiba até chegou com perigo lá no gol do Botafogo. No segundo tempo, o time voltou melhor, o time voltou mais disposto, o time voltou com mais empolgação, o time voltou com mais vontade. O Xay e o PV fizeram uma ótima partida, os dois ali pelo lado esquerdo, meu irmão, eu sempre falei isso aqui, com a chegada do Xay no time do Botafogo, o futebol do PV vai melhorar muito, o futebol do PV vai subir muito. Por quê? Porque o Xay é um jogador que vai dar opções para o PV jogar. Vão fazer tabelas, vão fazer triangulações, vão fazer jogadas de ultrapassagem, foi tudo que a gente viu pelo lado esquerdo do Botafogo ontem. O PV que não estava subindo muito nos últimos jogos, ontem ele avançou muito. Claro, o Oyama fechou muitos espaços ali, ajudou muito o PV. E a gente vai falar do Oyama também, que eu gostei muito, do japonês ontem no time do Botafogo. Então o Xay e o PV são dois jogadores que partem para cima. São dois jogadores que têm um um contra um muito forte. O PV vai para cima, o PV tem habilidade, tem qualidade. Ele fez várias jogadas partindo para cima. Teve uma hora que ele passou por três jogadores lá e meteu um cruzamento. Ela ia chegar no Navarro, mas o zagueiro conseguiu tirar. O PV tem que ter essa liberdade. O treinador tem que saber explorar o máximo que esse jogador pode dar para ele. Não é simplesmente como o Chamusca estava fazendo, encaixotando o Marco Antônio ali e colocando o PV para ficar só correndo atrás de atacante ou de lateral, só marcando. Não, o garoto tem muito a oferecer. Ele marca muito bem também, mas ele tem muito a oferecer ofensivamente. E ontem com o Xay jogando do lado dele, a gente percebeu isso, a gente entendeu isso. Dois jogadores que vão para cima, que criam oportunidade. O Xay, meu irmão, ele não sentiu o peso da camisa do Botafogo. O Xay vestiu a camisa do Botafogo e, meu irmão, entrou em campo e jogou. É uma assistência a um gol e participação praticamente em todas as jogadas de ataque do Botafogo. Essa bola tem que passar pelo pé do Xay. O Xay acrescentou muito a esse time do Botafogo. E aí eu volto a bater naquela tecla que eu sempre falo. O treinador tem que aproveitar esses jogadores. O treinador tem que explorar o máximo desses jogadores. Tem que tirar o máximo do Xay. Tem que tirar o máximo do PV. Tem que tirar o máximo do Ronald. Por que o Ronald ontem não fez uma boa partida no primeiro tempo? Estava mal. Por que? Ninguém encosta no Ronald. Precisa ter um jogador que encoste no Ronald. Como o próprio Xay encosta lá no PV. O Chamusca tem que criar essas alternativas para quando essa bola chegar no Ronald, o Ronald ter um jogador para poder fazer essa tabela. Não é simplesmente jogar a bola no Ronald que o Ronald vai resolver. Não vai resolver. O Ronald pode jogar. O Ronald pode agregar o time do Botafogo? Pode. Como ele agregou no segundo gol. Um contra-ataque que ele puxou. Uma bola que ele meteu no Varley. E o Varley meteu para dentro da área. E o Xay conseguiu concluir e fazer o gol. Então o Ronald pode agregar sim. Ele tem velocidade. Ele tem qualidade. E o treinador tem que saber explorar o que o jogador tem de melhor. Agora, não adianta jogar a bola só nele. Ele com dois, três marcadores que ele não vai resolver. Ele não vai resolver. Não vai conseguir resolver. Então é importante que o Chamusca crie alternativas e crie jogadas para quando essa bola chegar no Ronald, outros jogadores encostarem para poder ter uma tabela, uma triangulação, uma jogada de ultrapassagem como está acontecendo do lado esquerdo, lá com o Xay e com o PV. Outro jogador que me agradou muito no jogo de ontem, meu irmão, foi o Luiz Oiyama. Meu irmão, eu fiquei prestando atenção no Luiz Oiyama, o jogo todo, no posicionamento, na forma de marcar. E ele foi perfeito. O cara é um leão no meio-campo do Botafogo. Marca muito. Uma noção de posicionamento incrível. O cara está sempre bem colocado. Interceptou várias bolas. Tomou várias bolas. De oito confrontos que ele teve, ele ganhou seis, meu irmão. Ele ganhou seis, então, foi o primeiro jogo dele com a camisa do Botafogo. Ele ainda vai jogar muito. Ele ainda vai se adaptar mais. Ele ainda vai conhecer os companheiros. Uma boa saída de bola. Claro, errou alguns passes. Faz parte. Vai errar passes. É normal errar passes. Mas acertou na maioria dos passes. Teve um aproveitamento de mais de 80% de passes certos. Entendeu? O Oiyama, então, agregou muito como primeiro volante. Ficou muito boa a nossa marcação ali. Ficou muito legal. Tanto que a nossa zaga nem sofreu tanto. Você quase não escutou falar no Juvan. O Kanu, outro que jogou muito bem. Por quê? Porque nós tivemos um homem ali com a marcação na frente da área. Um leão. Um cara que marca e que sabe sair jogando. É o que a gente precisa. E ele vai jogar muito mais, como eu já falei. Quando ele começar a conhecer os companheiros, ele vai jogar muito mais. Claro, o Xay, um gol, uma assistência. O PV que voltou a atacar, voltou a jogar bem. Voltou a criar oportunidades de gols para o Botafogo. E, claro, o Luiz Oiyama que caiu como uma luva ali naquele meio campo do Botafogo. Marcando muito. Brigando muito. Um ótimo jogador. Gostei muito da estreia do Luiz Oiyama. Cara, muito bom. Se posiciona muito bem. E, principalmente, quando toma essa bola, não entrega para o adversário. Ele toma essa bola e consegue trabalhar essa bola. Sair com qualidade. Que é tudo que a gente está precisando. O time ontem não fez uma partida maravilhosa. O time precisa melhorar muito. Chamusca precisa melhorar muito. Mas não podemos negar que essa vitória de 2x0 do Botafogo dá uma sobrevida ao Chamusca. Dificilmente ele vai ser mandado embora. Ele vai permanecer no cargo. Tomara que ele consiga fazer esse time jogar com a chegada de mais jogadores. Como o próprio Diego Gonçalves. Como o Rafael Moura. Tomara que ele consiga fazer esse time jogar. Tomara que ele consiga dar um padrão para esse time. Tomara que ele consiga dar uma cara para esse time. Porque o time está ganhando os jogadores. Está encorpando. Mas o trabalho do Chamusca, na minha opinião. Essa é a minha opinião. O trabalho dele é muito ruim. O jogo de ontem. A gente venceu. Venceu mais por individualidade de alguns jogadores. Do que realmente a mão do treinador. Do que realmente a gente vê um time bem postado dentro de campo. Do que a gente vê um time sabendo o que tem que fazer dentro de campo. O trabalho do Chamusca tem que melhorar muito. Mas ele com essa vitória não será demitido no comando do Botafogo. Bom domingo para você, meu irmão. Quanto tempo a gente não tem um domingo feliz assim, meu irmão. Comemora a vitória do Fogão. Porque a gente ganhou de 2 a 0. Estamos com 4 pontos. Vamos começar a caminhada firme e forte. Para voltar para a elite do futebol brasileiro. Fique com Deus, meu irmão. Que Deus guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe. Bom domingo. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Fui!